Ah, que fome, como faz um ano, deixa eu pegar essa fruta aqui, hum, mas que fruta bonita, deixa eu pegar, se eu conseguir chegar na árvore, eita, ia chegar, hum, hum, que fruta boa sou, mas eu tô sentindo uma dor, uma dor no meu organismo, não sei o que tá, hum, aleluia, morreu, deixa eu pegar o corpo dele aqui, levar embora, vou comer ele inteiro, tchau, valeu, falou.